Olá pessoal, mais um videozinho curto aqui para a gente matar a curiosidade, lembrando que não é para ensinar você a ser mecânico, é só matar suas curiosidades. Hoje vamos falar sobre essa criança, caixa de direção. Caixa de direção é quem movimenta o seu carro para um lado e para o outro, quando você vira o volante da direção. Consiste, pinhão, principalmente, porque existe várias outras peças aqui que não é o caso, mas é só um funcionamento. Existe o pinhão, essa granagem cheia de dentes, que vai ligado ao seu volante lá. Quando você gira, ele gira para frente e para trás. Ele é conectado nessa cremareira aqui, que chama de cremareira. Aqui vai conectado a uma roda e aqui a outra roda. Quando você gira o volante, essa peça aqui empurra para o lado ou para outro, conforme o lado que você gire o seu volante. Existe uma bucha aqui e outra aqui para firmar e outras coisas aqui para deixar firme os parafusos. Aqui são só as peças inteiras. Existe também a direção mecânica, que você faz toda a força para girar essa cremareira um lado para o outro, para girar suas rodas. Existe a direção hidráulica. A direção hidráulica tem esses tubos aqui, que é de pressão de óleo. Tem uma bomba lá no motor na frente do carro. A maioria das vezes é girada pelo acorrer do motor, mas existem os carros que também são elétricos, né? A pressão de óleo vem, entra nesses buracos, nesses furos aqui, entra de um e sai no outro. Quando você gira, você liga uma válvula que tem aqui. Essa pressão de óleo é que faz o carro girar para um lado e para o outro com a sua ajuda. Por isso que uma direção hidráulica é muito mais leve do que uma direção mecânica. É que você faz força apenas para ligar a caixa. Existe também agora os carros mais modernos, na maioria, eu não tenho nenhum aqui para demonstrar, é a direção elétrica, que ela é controlada por um motor. Às vezes o motor vai na própria caixa, às vezes vai aqui na coluna de direção dentro do carro, controlada eletronicamente. É uma direção também muito macia, mas em compensação é muito macicada no momento. Espero ter tirado mais umas dúvidas aí. Se tiverem mais dúvidas, entrem em contato, digam o que precisam, que eu terei prazer em fazer vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein!